E aqui de novo, professora Samanta, com vocês, pra gente, ó, tratar de dicas quentinhas, fervilhando-se pra nossa provinha da UB, que tá aí, né? Tá na porta. Você aí já se preparou? Fez o exercício com a gente? Tá aí bem animado, bem no pique ou não? Se estiver pra baixo, sai pra lá, achou sentimento ruim, sai pra lá com essa tristeza e vamos, 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 vamos exercitar aí, força, 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 que dá certo. E a gente tá aqui pra dizer pra vocês que é possível. Olha só, hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante porque ele cai corriqueiramente na prova da UAB. Vamos falar assim, FGV gosta de responsabilidade solidária. Então a gente vai tratar um pouquinho desse tema como dica quente pra nossa provinha. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que eu coloquei aqui pra vocês hoje no texto, olha só. Renúncia da solidariedade. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, responsabilidade solidária. Olha pra mim, quando é que a gente vai ter uma responsabilidade solidária? É a hipótese de eu ter vários devedores e eles vão responder em conjunto por essa dívida. De que forma? Significa dizer que o credor pode cobrar de um desses devedores, de todos esses devedores, ou de parte desses devedores. Posso dizer que um, parte deles, ou todos eles podem quitar essa dívida. Nisso persiste essa responsabilidade solidária. Mas aí, volta pro texto, olha aqui. O que a gente tem que lembrar também? Que essa responsabilidade solidária, ela não é presumida, ela sempre vai decorrer de quê? Que eu já falei pra vocês em outros momentos. De lei ou de vontade das partes. Tem que ser assim, teacher? Tem que ser assim. Ok. Bom, diante disso, eu vou falar assim pra vocês. O artigo 2, outro 3, ele traz um ponto muito importante. Qual é? Ele fala assim, se por acaso um desses co-devedores que tá a obrigação por inteiro, ok. O que que acontece? Ele traz pra si, ele se subroga nos direitos do credor. E vai poder cobrar dos demais co-devedores o quê? A cota parte da obrigação de cada um, de forma igualitária. Ponto. Tranquilo? Certinho? Certinho. E aí vem um probleminha. E se por acaso tiver um devedor que foi insolvente, que não tem como quitar essa dívida, como é que fica isso daí? Olha pro texto um pouquinho, olha só. O artigo 2, 8, 3 vai falar assim, olha só. Que também haverá divisão de forma igual entre todos os devedores da parte de quem? Do insolvente. Ou seja, pessoal, se eu tiver um devedor insolvente, a parte que compete a ele, a cota parte dele, vai ser dividida para os demais co-devedores pra poder haver o quê? A quitação dessa obrigação. Ou seja, ele não, não se livra. Do que que a gente tá falando aqui? A gente tá falando da impossibilidade do credor estar cobrando desses vários devedores. Ele pode cobrar desses vários devedores? Pode sim. Se um deles estiver insolvente, se um deles estiver insolvente, a parte desse insolvente vai ser dividida de forma igualitária entre todos os demais. É isso que acontece. Ok? Bom, olha pro texto aqui. Outra coisa importante que eu quero falar pra vocês que também já caiu na prova. Credor, ele pode renunciar à solidariedade em favor de algum, de uns ou de todos os devedores? Pode sim. Mas veja só, normalmente, na prova, o que a gente tem como problema é a hipótese de que o credor, ele acaba protegendo, beneficiando, renunciando a essa solidariedade com relação a um ou alguns devedores. Ou seja, e os demais, como é que ficam? Aí é um ponto importante pra vocês lembrarem. Se a prova proteger, né, o comando da questão, o credor proteger, perdão, um dos devedores, pois muito bem, neste aqui que houve a renúncia, este aqui que houve a renúncia, com relação a ele, o credor só vai poder cobrar a cota parte. E com relação aos demais devedores, subsiste, mantém o que ainda? A responsabilidade solidária. Pra ver isso, gente, olha aqui, ó, o enunciado 349 da 4ª Jornada de Direito Civil. Com a renúncia da solidariedade quanto a apenas um dos devedores, o credor só poderá cobrar deste o quê? A sua cota na dívida, ok? E vai permanecer a solidariedade em relação aos demais. Não esqueça isso e espero vocês pra próximos exercícios e novas dicas, tá bom? Abraço, até lá! Abraço, até lá!